Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pra dar uma variada daquela salada de sempre. Aqui no canal eu já fiz vários molhos de salada, mas hoje vou fazer uma salada oriental. É de um restaurante japonês aqui de São Paulo que eu amo. Sempre quis fazer em casa, mas só agora descobri a receita, então vou fazer pra vocês. Pra começar, a gente vai colocar uma cebola. Eu cortei em quatro e passei bastante água, assim, lavei ela bem pra tirar um pouco da acidez. Levo no liquidificador uma cebola, uma cenoura. Eu cortei ela em rodelas porque não tem liquidificador que aguente uma cenoura inteira, né? Acho desnecessário. Uma colher de sopa de gergelim branco torrado. Duas colheres de sopa de óleo de girassol. Mais duas colheres de sopa de vinagre de arroz. A gente vai bater no liquidificador tudo isso. Esse é o molho da salada, que é o ponto de... O ponto principal da receita é o molho da salada. Molho pronto. Você acha que ele não vai dar, que ele não vai dar, que ele não vai dar. Deixa bater mais um pouco. Vocês vão ver, ele fica pedaçudo, ele é um molho maçudo, ele não vai ficar líquido. Não precisa acrescentar outros ingredientes, mais óleo, mais vinagre. Ele é maçudinho mesmo, ele faz parte da salada. Ele é pra ser comido junto, digamos assim. Agora, vou montar a nossa salada. Já tá na hora da montagem. Isso que é bom de salada, nunca é muito complicado. Lavei e cortei em tiras uma alface. Eu gosto de usar alface crespa nessa receita. Ralei no ralo grosso do ralador. Meio repolho roxo. Vou colocar uns tomatinhos cereja também, que eu adoro. Molho pronto, salada pronta. Não é a salada mais linda, assim, na hora que você vai montar o molho. Mas é muito saborosa e é uma variação bem diferente das saladas que a gente costuma comer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Pode dar outras sugestões, dicas, pedidos de vídeos aqui nos comentários. E não esquece que a gente tem três vídeos por semana. Ou seja, volta, porque já já tem mais.